Tudo que você me diz Acredita ser feliz Como é que você quer um dia ser amada Como é se você não consegue dizer nada Sem mentir Sempre que você me abraça Me diz bem baixinho Só tu és Meu amor Eu sinto que sou capaz De dar minha vida E até Muito mais Mas por quê? Como é que você acredita ser feliz? Como é que você quer um dia ser amada Como é se você não consegue dizer nada Sem mentir Como é que você acredita ser feliz? Como é que você quer um dia ser amada? Como é se você não consegue dizer nada Sem mentir 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 Sem mentir